Você sabia que com um galho de árvore qualquer é possível indicar o local exato para a perfuração de um poço artesiano? Essa tradição de achar água usando graveto segue viva no sertão nordestino e é assim que muitas famílias agrícolas estão conseguindo produzir no período de estiagem no semiárido brasileiro. O método usado é chamado de hidroestesia, considerado uma derivação da radiestesia, que consiste na habilidade de perceber sensivelmente as radiações emitidas por diversos materiais encontrados no subsolo, como minérios, petróleo ou, como nesse caso, água, que está em movimento no subsolo. Os instrumentos usados na prática da hidroestesia são pêndulos, forquilhas em formato de Y, ou então antenas em forma de L, feitas com fios de cobre. Na teoria, a técnica é bastante simples. Ao chegar ao terreno onde se pretende marcar a perfuração de um poço artesiano, o hidroestesista caminha e observa o movimento da forquilha. Conforme ele se move, o graveto gira cerca de 180 graus, apontando para baixo e indicando os locais onde há veias de água para perfuração. Ele treme, ele segurando com todas as forças, onde vai chegando e aponta. O uso das duas antenas de cobre também é semelhante. Ao passarem por cima de um veio d'água, se cruzam nas mãos do hidroestesista, indicando o local para perfuração do poço. Além de localizar a água, o hidroestesista também pode estimar sua quantidade, qualidade e profundidade em que se encontra a água. Essa prática é considerada bastante antiga. Na Europa medieval, muitos radiestesistas foram perseguidos e condenados como bruxos pela igreja católica, por fazerem uso da vara de adivinhação, como era chamada a forquilha em forma de Y. No entanto, muitos nobres e soberanos continuaram a utilizá-la, pela utilidade da técnica para a descoberta de água e outras riquezas naturais, sem qualquer julgamento. Apesar de sua popularidade e eficácia, o método não é considerado como científico, mas sim como artesanal. Entretanto, a ciência explica como essa técnica funciona. A água subterrânea não é pura, ela é cheia de sais minerais com cargas elétricas. Então, as correntes da água dos veios subterrâneos acabam se transformando em correntes eletromagnéticas. E o hidroestesista tem sensibilidade às correntes eletromagnéticas transportadas pelos veios de água no subsolo, o que gera impulsos musculares à pessoa com sensibilidade. Ela passa pelo corpo e chega nas mãos, que acaba se refletindo na forquilha. Quem estuda e tem interesse pela hidroestesia costumam dizer que não são todos os seres humanos que conseguem desenvolver a habilidade para praticá-la. Filma minha mão aí, caralho, não tá nem mexendo. Filma aqui perto dessa mão de cá mesmo, vamos pra você ver. Andar mais pra frente. Essa porra tá rodando mesmo. Ah, eu não acredito em trem desse, não. Que trem do ar, égua, rapaz. Pois será? Ainda tá rodando ainda. Pois tem água aqui. Considerados bruxos ou não, no sertão, eles ajudam a levar água para quem precisa. Facilita a vida de agricultores por todo o planeta há milhares de anos. São conhecidos em seus povoados como sabidos, pessoas admiradas por possuírem um dom ou uma habilidade que pouca gente pode desenvolver. Segundo estudiosos, a cada poço aberto é necessário replantar 10 árvores. Pois, para a água chegar no subterrâneo, é preciso existir cobertura vegetal, visto que essa água subterrânea é do ciclo hidrológico. Se não tem cobertura vegetal, a água vai se precipitar no solo, escorrer rapidamente, não vai infiltrar e não vai formar lençóis de água. Ou seja, não vai armazenar água no solo para as gerações futuras. E você, já conhecia essa técnica de achar água no solo? Comente o que achou. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo!